O Exército da Colômbia e a Defensoria Pública realizaram nesta sexta-feira uma operação de resgate de 38 pessoas no interior do país. Residentes na província de Calca, os 15 adultos e 23 menores vinham sendo ameaçados por um grupo dissidente das FARC na região, conhecido como Estrutura 30. De acordo com o gerente comandante da operação, os resgatados serão realocados pelo país com o intuito de que suas vidas sejam preservadas. Os grupos dissidentes das FARC são liderados, em sua maioria, por guerrilheiros de médio escalão que não concordam com o acordo de paz firmado entre a organização e o governo e decidiram pegar em armas. A região de Calca é uma das mais disputadas por guerrilheiros, tanto das antigas FARC como do Exército de Libertação Nacional, além de quadrilhas comuns, para o cultivo de cocaína e maconha.